Boa, caralho, porra! Yuri, 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 viado, não forrou muito, sabe por quê? Ele vai ficar, viado, viado, não forrou muito, não forrou muito, não forrou muito, não forrou muito. Salve, troca! Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui para vocês. Trago hoje uma forra do Rasha, do Yuri, do Cabrito e do Joãozinho, que juntos acabou reunindo uma banca de dinheiro real para tentar fazer uma alavancagem no site. E para quem não acompanha as lives, eles têm feito isso direto e eles acabam fazendo isso para entretenimento, porque geralmente eles sempre jogam com a banca que é da própria casa, então às vezes fica meio sem graça. Então eles colocam o valor saldo real deles mesmo para estar brincando no site. E para quem não acompanha as lives aí, geralmente eles sempre perdem, mais perdem do que ganha, que é o óbvio, claro. E inclusive nesse vídeo eles já estavam perdendo aí R$2.000, até que o Rashi conseguiu dar algumas cagadas e pegar alguns brancos aí. E Yuri, então, passa uma call top de um slot e veja aí o que aconteceu nesse vídeo. É, Cabrito, acho que não vai pagar não, hein? Não, calma, vai pagar, calma. Viado, não tem banca para ficar rodando bet não, viado. Ô, o jogo novo que lançou desse é bom, mano. Confia? É, Cabrito. Vai lá, Rasha, no novo, confia. Aí, ó, o terceiro, Rasha, o terceiro ali, ó. Esse jogo paga muito, mano, paga muito bônus, mano. É nóis, Nick, valeu pelo Prime, irmão. Ô, Pedrinho, valeu pelos três contra, irmão, mas você mandou errado, seu puto. Menos três para tu. Boa, 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 mano, boa. Eu falei que eu estava sentindo coisa boa, chat. Aí, ó, já pegou um bônus já, mano. Pra cima. Já temos aí vinte e sete real, Cabrito. Tá bom, tá bom, nada a reclamar. Já temos o dobro. Música? O que, do jogo? Tô imaginando com vinte mil de banca ali em cima, já vendo. Mas isso, porra. Moleque, quantos minutos é? Onde é isso? E esse é que fica, né? Ele fica, né? Fica. Não, não, só fica o que começa. Nossa, esse caioto desse, velho. Caralho, velho. Boa. Tá pra cima, pra cima, meu time. É disso que eu tô falando. Música de quê que cê quer, Lamin? Música de quê? É, eu acho que isso aí já acabou, hein? Não, eu tenho fé. Esse Cabrito, ele é todo atroado, né, mano? Porra, bicho negativo tá perto, cara. Ele é, mano, ele é. Eu tô negativo, eu tô positivo, muito calmo. Então, quer que eu fique com o Maruco, é... Fica morando o bagulho, né? Fica calmo, então toma pica, então. Fica, você fica mais calmo ainda. Ele acha que eu tô negativo. Dá ali, Racha, gira mais. 50 rodadas, 50 rodadas. Caralho. Paga agora, viu? Boa porra. Isso, porra. Paga muito bônus, Racha. Bora, eu aumentei a bet, filho, de 5 reais. Agora, 1 milhão. 1 milhão. É nóis, Pedrinho. Te amo também, irmão. Tamo junto. Cabrito, pra cima, Cabrito. Pra cima, claro. Pra cima do pradinho, ó. Olha esse cachito, você é o gordinho lá, o Renique, olha lá. O gordinho tá bem. O gordinho tá bem. O bônus tá bom. O bônus tá bom que é nosso, esse Paulinho. O cara deu branco já, velho. Eu falei, vai chover branco até 3 da manhã, filho. Tô falando. Vocês não confiam, velho. Mano, o negócio é dar uma maroladinha no branco lá depois, viu? Boa. Eu falei, pô. Vai pagar certo. Mas tá bom já, eu acho, velho. Nós pegamos 2 mil lá. Mano, o branco é o único lugar que ainda vai forrar a poussando de 50, de 30, de 40, mano. E aí, Racha? Vamos jogar Firelight, mano? Vou com os amigos? Vai ficar rodando o beta e o dinheiro só vai descer, velho. Tá subindo a banquinha aqui, pessoal. Ah, bora, bora, bora. Ah, tô atrasado, John. Só tem o Racha aqui, né, meu mano? Tem o Racha aqui, né? Eita, John. Caralho. Tem a pousa aí, pô. Mas aí, aí tu vai lá, tem o Racha, né? O bicho até ralou, John. Música de quê? Não sei. Tá viajando, mano. Mano, já subiu 300 contas aí, Racha. Continua, viado. Olha. E aí, tá quanto? Já subiu? Vocês botaram cada um mil. É, começou com quatro, ainda começou com... Mas 50 rodadas, Racha, confia, viado. Confia. Mas começou com quatro, nós estávamos com seis e meio. Vai no double, mano. É o melhor. Nós estava lá, pô. Nós estava lá. Nós pegamos quatro do... É, quatro doble seguido. Quatro branco. Isso, pô. Esse bônus é muito bom, Racha. Você vai viver. Mano, vai fazer max win, viado. 10 mil X, mano. João, vamos fazer... Cadê o Qezari? Vamos fazer hora, John. Olha ele aqui. Qual foi? Boa. Calma. Que isso? Ele vai apagar? Vai. Vai, vai explodir tudo. Eita. Ganhou o mundo, ó. Boa. Legal, legal. Sobe, dá um beijo. Agora é só para... E qual é a divisão? Divide por quatro? Ó, tá. Cara, vai chegar até 15 mil e dividir para nós quatro. Boa. Isso, porra. É a meta, né? É a meta. 15 mil é a meta. Então é isso, eu quero ver. Vai chegar em 15, vai ter um que vai falar que não quer parar. Oxi, eu quero ver. Eu trouxe ele, eu... Eu arranco, fio. É você que depositou? É, boa porra. Isso, porra. Eu falei para tu, Racha. Caralho. É a minha conta, Jô. Eu que controlo. É, então é isso. Eu vou tirar em 8, hein? Ó, Josi, se você ficar falando merda, eu vou te mandar o teu mil e você vai ficar fora. Racha, paga muita mulher, viado. Caralho. Ô, Yuri, posso mandar o meu dele para ele ficar fora? Eu não aguento mais, manda logo, velho. Que é isso, ele vai jogar com o meu. Para de querer, meu amigo Johnzinho. Ô, Macorreiro, fica quieto aí também, viu? Paga mais uma. Boa. Isso, porra. Quer jogar mais mil? Quer jogar mais mil? Quer botar mil e o quê, Jô? Para lá? Mas aí só para no 20. É, a gente vai para lá até 20. É isso mesmo. Olha, fio. Eu acho que eu vou embora. Não, 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 não. Depois eu boto. Eu quero, eu tenho que estar aí fazendo live de Blaze, né? Ai, boa, né? Isso, vai explodir tudo, vai explodir tudo. Dá no farlice agora, né? Uhum. Explode. Cadê o que, Zari? Nossa, legal, ali, legal, legal. Olha, 35 ali, toma. Não comemora, calma. Tá bom, calma. Tem que vir só mais um, Racha. Vai vir, confia. Esse jogo está bugado, mano. Tá pagando, Zari. Confia, confia, Yuri, confia. Me dá, manda teu ID para te adicionar, mano. Boa noite, boa noite, Zari. Boa noite, meu Pitch. Boa, boa, isso foi, Yuri. Boa, 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 boa. Ô, tio Sam, sobe vocês onde ele, adiciona ele lá. Cadê? Vem cá, Zari. Boa. Boa, isso, boa. Nice. Vai forrar muito. Fecha o cu, Jofim, fecha o cu. Que é calma do pai, fecha o cu. Para cima, Yu Yu. Para cima, Yu Yu. Boa. Calma que tem mais por vir. Vai, 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 paga, 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 tudo. Isso, pô. Tem mais dez rodadas, ainda mais duas nessa, mano. Dá para vocês bater vezes dez, cuzão. Vou fazer max win. Esse cara vai meter max win, cuzão. Bora, para cima, porra. Deus te ouça, Lu. Nossa. Ai, que... Ah, vamos, é agora. É só duas. Eu só quero mais... É mais dois. Só mais dois. É mais dois. Vem, monanquinho, teu xabonexa. Ele cantou, ela não vai vir. Vem, xabonexa gostosinha. Cantou, ela não vai. Não é possível, não, viado. Não vai vir, mano. Mais uma. Mais uma. Só mais uma. Eu não quero nem que venha acompanhado. Eu só quero mais uma. Vem, xabonexa, fatinha. Eu nunca vi vezes dez, cuzão. Eu quero ver. Mais uma. Meu Deus. Vai vir na última, vai vir na última. Vai vir na última, confia. Vai, vai, vai. Vai, vai, que graça. Agora vocês vão jogar até de novo. Caralho. Aí, viado. Antes, se vocês chegassem pouquinho mais cedo, vocês jogavam com nós, mano. Valeu, gente. Depois eu volto. Valeu, Diogo. Tamo junto. Foi que a Brito começava a cantar, viado. Boa, caralho, porra. Yuri, 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 nós forrou muito. Yuri, Yuri, Yuri. Viado, nós forrou muito. Sabe por quê? Ele vai ficar. Viado, viado. Nós forrou muito, nós forrou muito, nós forrou muito. Nós forrou muito, viado. Mas ele é um cara toda rodada? É, ele fica toda rodada. Aí, cai, por favor. Calma, tem que resetar, viado. Reseta? Reseta? Cai só um. Só um, viado. Vai resetar, calma. Isso, graça, porra! Boa, esse cor! Vamos, caralho. Mais um, cai mais um. Bora, bota pra fuder, jogo. Isso, porra! 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 Esmaga, caralho! Eu quero putendo, eu quero putendo, eu quero putendo, eu quero putendo. Mais um? Calma. Tem três idas, vai vir na última, vai resetar de novo. Não me daria mais de novo. Vem, vem. Ai, quem vai resetar? Calma, vai resetar na última. Agora, agora, agora. Apaga que eu te chupo. Apaga que eu te chupo. Nossa, viado. Tá bom, viado. Racha, fuja esse jogo. Caralho, pagou muito. Fugiu, fugi. Fugiu, puxiu. Mano, esse jogo tá bugado, viado. Continua, vai, por favor. Fugiu, fugiado. Tá bugado, isso aí, gozão, não é possível, véi. Viado, como é que para? Viado? Não, deixa as 20 rodadas. Deixa, 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 deixa. Mano, esse jogo tem alguma coisa errada, viado. Caralho, viado. Pode ir, pode ir. Mano, vai ter errado esse jogo, viado. Deixa as 20 rodadas nem que tava, Racha. Deixa as 20, 20. Mano, esse jogo tá pagando muito, moleque, cara. Eu paro até 9 mil, pô. O que é lançado esse jogo? Tem muito tempo? Lançou hoje, hoje. Tá bom, fuja, Racha, fuja. Não, não, mais 30, não. Mais 30. Não, tá com esses 30 no branco lá, tá com esses 30 no branco, velho. Não, não, não. Não, 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 não esquece o branco, viado, esquece. É, esquece. Esquece o caralho, agora que não é que tem banca pra postar no double, porra. Boa, Yuri. Essa aí foi de ganho. Agora rala. Poxa, não, dá mais uma. Não, mas toma. Pagou, 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 pagou. Bora. Então é isso aí, tropa. Dessa vez acabou dando bom aí a caldo Yuri. Como já dizia, Yuri, nice pra esse slot aí. Foi top demais aí a cal. Acabou dando alavancada aí na banca deles aí. E o final dessa história aí, pra vocês entenderem o que aconteceu aí. Eles acabou jogando aí nos brancos aí. Acabou aí chegar até o valor de 12 mil. Acabou sacando dessa vez. Conseguiu sacar aí 3 mil pra cada um aí. Então eles saíram no lucro aí dessa vez. E lembrando aí que sempre eles mais perdem aí. Eu que tenho acompanhado as lives, eles mais perdem do que ganham. E às vezes aí perde até valor alto. Acabam devolvendo tudo aí pra casa. E ainda saem no prejuízo aí. Então a ideia é só trazer um detenimento pra vocês. Assim como esse vídeo aí. Se você curtiu aí, já deixa o like. Se inscreva no canal. E lembrando aí, só pra maior de 18 anos. E a minha ideia pra vocês é FUGA. Fuja. Fuja, fuja, fuja. Tamo junto e é nóis. Fui. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.